Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Camila do Ateliê Cante Duartes e hoje vem o convite que eu tô devendo pra vocês já faz um tempinho de uma pergunta que eu recebo muito aqui no canal e muito lá no Instagram. Pra quem não conhece meu Instagram é o arroba Cante Duartes, vai lá me seguir que tem muita coisa legal também, que é sobre onde eu compro as sacarias pra fazer os panos de prato. Primeiramente gente, eu gosto muito de pesquisar, de experimentar, eu não tenho assim um fornecedor fixo, eu realmente faço muita pesquisa de preço, pesquisa de mercado, vejo a qualidade, a finalidade do pano de prato que eu quero, porque tem os panos de prato basiquinhos, tem os panos de prato mais elaborado, mais luxuosos e eu gosto muito também de ver na cidade onde eu moro e eu sugiro você também dar uma olhada nas lojas da sua cidade, porque você pode encontrar muita coisa legal, tá? É o que eu faço, mas atualmente tá compensando comprar pela internet, tanto é que eu tô aqui, ó, com o meu celular, eu vou gravar a tela dele pra você ver como eu faço as pesquisas e onde eu compro. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Eu vou colocar pra vocês a tela aqui, ó, pra vocês acompanharem, tá bom? Deixa eu achar aqui gravador de tela. Eu vou lá no Google, vou mostrar pra vocês como que eu começo, né? E, deixa eu só tirar aqui. Coloco lá, pano de prato com bainha. Por quê? Você pode comprar também um pano de prato de rolo por metro, mas pra quem faz pra vender como eu, eu sugiro você já comprar ele com a bainha que você facilita muito o trabalho, você não vai perder tempo cortando e fazendo a bainha. Então se você comprar ele com a bainha, compensa muito mais e o preço não é muito mais alto e às vezes sai a mesma coisa do valor de você comprar o pano de prato por metro. Então como vocês podem ver, eu joguei aqui e já apareceu várias opções aqui em cima que tem os anúncios, né? E você vê que tem várias lojas. Tem aqui, ó, uma loja que chama pano de prato com bainha. Tem armarinho São José que eu conheço, é bem legal. Aqui embaixo tem, ó, no Mercado Livre. Tem aqui, inclusive, pra você comprar com mais quantidade, sai mais em conta. Eu sempre compro kits de 10, de 20, 25, porque sai mais em conta e vai também ter a questão do frete. Tem loja que cobra frete, tem loja que não cobra. Então passando aqui vocês podem ver que tem várias opções, várias marcas, mas eu já vou direto onde eu compro. Tenho comprado ultimamente que é o que interessa. lá na Shopee. Por quê? Porque na Shopee, gente, tem frete grátis, acho que nas compras acima de 29 reais. Então lá tem compensado. É lógico, se eu descobrir um outro lugar que tem um pano de prato legal, que compense o custo do frete, de qualidade, tudo, eu vou trazer aqui pra você, como eu sempre trago os meus achadinhos de compras. Então vamos lá, entrar lá no Shopee. Tá aqui. Eu vou lá na busca e coloco pano de prato com bainha. E você vai ver que tem várias opções, inclusive tem dos dois tipos, do pé de galinha e da sacaria. Aquela sacaria que a gente chama lisa, ela é mais interessante pra você que vai fazer pintura, bordado. Agora pra você que, como eu, trabalha mais com patchwork, patch apply, que você pode comprar o pé de galinha, que a maioria das donas de casa gosta mais daquele pé de galinha assim, pro dia a dia, que ele é bastante absorvente. Não que a sacaria lisa não seja, ela é muito boa também, tá? E você pode ver aqui que tem várias opções. Deixa eu colocar aqui branco. Se bem que já apareceu lá. Aí você pode ver, tem aqui ó, pano de prato tacado com 10 peças, R$ 23,99, tem de 19, e nisso, o que que eu faço? Eu vou pesquisando, eu vou abrindo os anúncios que me interessam, e aí eu vou vendo o que? Quer ver? Vamos abrir esse aqui. Esse aqui eu achei interessante, né? R$ 23,99 por 10 peças. Aí a gente vai ver aqui, as especificações, o tamanho. Aqui eu tenho, ó, trama de 12, com acabamento com bainha reforçada. Ele tem R$ 41,66. Esse daqui, inclusive dessa loja aqui, ó, Ruby Store, eu já comprei várias vezes e eu gosto bastante, eles vêm meio rápido, os panos que eu comprei são bons, inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando. Daí, você tá vendo aqui pra baixo, tem as avaliações. Eu gosto de ver as avaliações, porque você vai ter noção, porque as pessoas normalmente elas colocam foto e vídeo, você vai ter noção real da qualidade do produto, e eu acho isso muito importante. E também tem as qualificações, né, do vendedor. Então, gente, eu tenho comprado aqui, tá, no Shopee, quer ver, ó, vamos olhar lá. Tá vendo, ó, frete grátis com cupom para compras acima de R$ 29,00. E tem muita gente que às vezes eu dou a dica pra vocês de loja de comprar e falam assim, ai, Camila, pra mim não compensa, porque o frete sai muito caro. É, o que que você tem que fazer? Procurar fornecedores mais próximos da sua região. Eu moro no estado de São Paulo, então, lógico, eu procuro mais na região de São Paulo. E o legal aqui do Shopee, que você vai aqui em cima, tem lá o Nacional Programa de Frete enviado de São Paulo, Alagoas. Você pode selecionar o seu estado ou os estados que fazem divisa, porque daí o frete sai mais em conta. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu quis vir aqui mostrar pra você como eu faço as pesquisas e onde eu compro, né, os pontos de prato. Como que eu faço é dessa forma. Se é uma loja que eu não conheço, uma outra dica que eu dei, às vezes você vai comprar uma loja que você não conhece. Tem um site que chama Reclame Aqui. Você entra lá e você tira informações, porque as pessoas podem fazer reclamações se tiver problema com essa loja. Você vai olhar a qualificação, como eles tratam os clientes. Sugiro também você procurar as mídias sociais das lojas, porque lá é um ótimo termômetro. As pessoas entram, comentam se tiver problema, as pessoas vão reclamar. Então, assim, é uma outra dica muito importante e sempre olhem embaixo dos sites. Tem lá, como é que chama? Os símbolos lá, os bordões de... Desculpa, são selos de garantia que dão mais confiança pra gente. E também é legal você procurar indicações. As lojas que eu compro, como vocês sempre veem, eu venho aqui e trago pra vocês. E conto a experiência que eu tive com a loja e também com o produto. Eu acho bem legal isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, peço que você curta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no meu canal, que eu vou ficar muito feliz. Porque eu tenho o sonho de chegar aos 100 mil inscritos e eu tô chegando lá. E pra você que não sabe, a maioria das pessoas assiste os meus vídeos, mas não são inscritos. E o próximo vídeo também é uma outra coisa muito pedida, que é o quê? Camila, onde você compra os seus barrados? Eu já vou gravar pra você da mesma forma. Então o próximo vídeo é de barradinhos pra pano de prato. Um grande beijo e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!